Empório da Arte, por quê? Porque eu acho que o detalhe é que faz, né? É que dá o charme, é que dá a categoria. Que delícia que é você poder detalhar uma casa. O que é o detalhe? O óbvio são os móveis, a geladeira, o fogão, o sofá, aquelas coisas. Mas aí você transar telas, textura de parede, peças diferentes, trabalhos em ferro. Empório da Arte é uma lógica, é uma graça. Tudo que tem aqui é super diferente. Você encontra peças de bale, abajus pintados. Por exemplo, quantos são abajus desse, Elô? 40 reais. 40 reais. E olha, é tudo pintado à mão, então quer dizer, vai direitinho na cor, no tom que você quer. Por exemplo, trabalhos em ferro. Olha esse espelho. Alguém criou ou vocês que bolaram? Bolamos. Vocês que bolaram? Muito bonito, tem de todas as cores. Você faz por encomenda. Super lindo, né, gente? Ou então você fala assim, mas eu não queria bem esse, eu queria outra coisa. Vem aqui, eles fazem um trabalho em ferro pra você. Agora, uma das coisas que eu mais gosto, eu acho que é super interessante, principalmente pra você que tá em casa, são cursos. Vocês têm, então, são três cursos, certo? Certo. Curso de... Pátina DKP, envelhecimento e doração e a pátina no ferro. E em tecido também? Em tecido também e textura de parede. Gente, dá pra fazer mil coisas, aprender coisas pra você, fazer pra você em casa. É uma terapia, você que tá aí com solidão, que não tem, sabe muito o que fazer, tá entediada, não deixa o baixo da sala tomar conta, não. O curso é super barato. Por exemplo, de DKP? R$100,00 em duas vezes. Em duas vezes, quantas técnicas tem? Seis técnicas. Seis técnicas. Depois do outro curso? O pintura em tecido, R$100,00 em duas vezes. E o textura em parede, são dez técnicas a R$130,00, duas vezes de R$65,00. Gente, é bárbaro, né? Você vai conhecer um monte de gente que vai fazer a mesma coisa que você. Eu tenho certeza que é um lugar que depois que você entrar assim, você vai falar, Ah, eu quero ficar por aqui, eu quero aprender tudo e quero comprar, né? Porque é irresistível. Você não sai daqui sem uma coisa na mão. Vamos dar o endereço, Elô? Vamos. Rua Estado de Israel, número 235, paralela Sena Madureira. Telefone? 572-0013. Os horários estão aí no seu vídeo. Dá uma ligadinha, eu tenho certeza que você vira cliente. Não dá outra. Empora da arte.